Música Olá pessoal, bem vindos à garagem de baguete. Obrigado por estarem aqui no canal. Estamos naquela época do ano em que utilizamos bastante as escovas do limpa-vidros. Mas nada pior que chegar ao carro, acionar as escovas e elas estarem neste estado, todas rotas. Portanto, eu hoje vou-vos mostrar como é que podem recuperar as vossas escovas sem ter de comprar umas novas. Eu já retirei as escovas do meu carro. Ele usa uma de 50 cm e duas de 45 cm. Depois, precisam de comprar recargas para as escovas. Eu comprei esta aqui, foi no Continente. Não estou a fazer publicidade, mas é lá onde eu costumo comprar. E como podem ver, isto é só a lâmina da escova. Isto custa à volta de 4 euros e dá para duas. Esta eu já tinha usado uma das lâminas, mas esta aqui está nova e traz duas. Vamos agora começar por retirar a lâmina antiga. Portanto, tem aqui estes ferros, um de um lado e outro do outro. E vamos puxá-los. Agora vamos retirar aqui a borracha velha. Pronto. Pode ir para o lixo. E agora temos só aqui o esqueleto da escova. Agora, pegamos aqui na lâmina nova e pegamos aqui depois também no esqueleto da escova e vamos colocar. Atenção, que isto tem aqui vários rasgos. Os que estão aqui deste lado do meu dedo do polegar é onde vão ser colocados os tais ferros e a gente quer colocar no segundo rasgo. Portanto, vamos aqui e colocamos assim. Não sei se conseguem ver bem. Penso que sim. E agora vamos deslizando por todos os suportes. Sempre da mesma forma. Agora vamos puxar. Agora aqui no final temos de ter atenção que existe aqui uma parte onde o suporte vai encaixar. Temos de ter cuidado para isto não saltar do sítio. Vamos puxando. Pronto. Já encaixou. Esticamos agora a escova. E pronto. Está lá encaixado. De um lado e do outro. Como podem ver, o outro rasgo que está aqui deste lado é o que vai levar o tal arame. Agora, pegamos nos arames. Podemos ver aqui este recorte. Isto vai ficar sempre virado para o lado dentro da escova. Então vamos colocar aqui deste lado. E vamos deslizando. Até ao lado tinha lá a tal parte na borracha que encaixou. Portanto, vamos andando, andando. Até chegarmos aqui. Agora, neste local vamos ter de empurrar aqui com o alicate, devagarinho. Até ele passar, sem darificar a escova. Pronto. Já chegou aqui ao limite. Vamos agora fazer do outro lado também. Aqui deste lado é a mesma coisa. Vamos ver aqui a reentrância. Vamos colocar. Passando por todos os suportes. Depois pode começar a ficar um pouco mais apertado. Mas com calma. Já temos a nossa lâmina nova instalada na escova. Vamos agora cortar a borracha à medida. Como podem ver aqui, tem os ferros. Nós vamos cortar à medida dos ferros mais um pouquinho. Porque ao longo do tempo a borracha vai encolher um pouquinho. Então ficava fora aqui do arame. Então vamos cortar assim um pouquinho maior. E pronto. Já temos uma escova pronta. Vamos agora tratar das outras. E pronto. Temos agora as nossas escovas arranjadas. Vamos colocá-las no carro. Vamos colocar a primeira. Como podem ver é muito simples. Está feito. O procedimento para retirar, que eu não mostrei logo no início. Se quiserem ver, é assim. Muito fácil. Passamos agora para a segunda. E pronto. Segunda escova montada. Falta agora só a escova de trás. E pronto. Escova de trás também montada. Vamos agora experimentá-la. Aqui um dos esguichos tem uma das saídas tapada. Vamos tentar desbloqueá-la. Aproveitamos e limpamos a outra. Vamos experimentar. Esta ficou um pouco alta. Vamos baixá-la um pouco. Esta ainda não está completamente destapada. Vamos experimentar. Agora aquela está um pouquinho alta. Vamos só baixar um pouco. Não sei se ficou bom. Agora esta aqui. Parece que não está baixa. Vamos reposicionar isto para ver melhor. Vamos experimentar. Esta aqui é que podia ir um bocadinho para o lado. Agora ficou muito alta. Deixa-o descer um pouco. Por mim está bom. Não mexe mais. Estas recargas aqui têm 600 milímetros. Ou seja, 60 centímetros. No meu caso, a escova maior era de 50. Portanto, dava perfeitamente. Até 60 centímetros vocês conseguem. Acima desse valor, provavelmente terão de comprar escovas específicas. Espero que tenham gostado do vídeo. Como deu para ver, com pouco dinheiro consegue-se reparar as escovas todas do carro. O custo que aqui está é a volta de 6 euros. Que é nas três laminas que eu comprei. De resto, é só mão de obra. É um alicate. E está feito. Para quem quiser poupar uns trocos. Aqui está uma boa solução. Portanto, façam like aí em baixo. Partilhem com os vossos amigos. Comentem. Se quiserem ver mais vídeos como este, subscrevam o canal. Obrigado pessoal. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.